Portugal vai além de Porto e Lisboa, e morar no interior de Portugal, como em aldeias, pode ser uma boa opção. Essa aldeia fica no distrito de Vizil. Aqui pode observar que a vida é mais tranquila, as ruas são limpinhas, e tem muitas casas típicas que me fizeram lembrar de filmes medievais. Mas não é por serem típicas ou parecerem antigas que aqui não se tem um bom padrão de vida. Olha só esse carrão estacionado aí. E também tem muitas casas que mais parecem uma mansão. E como em todo lugar, morar em aldeia tem suas vantagens e desvantagens. Aqui o custo do aluguel vai ser mais barato do que em cidades maiores, com a possibilidade de já ter toda a casa mobiliada e até mesmo utensílios dentro da casa, como foi o meu caso. Uma desvantagem é que não tem mercados próximos, e você precisa se deslocar alguns quilômetros para ir à cidade mais próxima fazer as suas compras. Aqui uma outra desvantagem é que temos transporte público, mas ele tem horários específicos para passar. Também você precisa estar indo deixar os seus lixos em lixeiras como essa, para lixo comum e tem as lixeiras de lixos recicláveis. E aí, você moraria em uma aldeia aqui em Portugal? Tchau!